Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Semos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Semos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Semos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Semos inundar, encher esse lugar Semos inundados por Tua glória, Senhor Queira manter o seu Tua glória Para nos conhecer Vamos provar Vamos provar Quão real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar Vamos provar O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar O amor real é Tua presença Vamos provar Tua glória e bondade Vamos provar que o real é Tua presença Vamos provar que a Tua glória e bondade, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Vem inundados por Tua glória, Senhor Vem inundados por Tua glória, Senhor Vem inundados por Tua glória, Senhor Vamos provar quão real Quão real é Tua presença Que habita entre nós Que habita entre nós Presença real Não está longe Não está mais no mar Estás perto Estás perto Estás dentro Estás dentro Estás sobre Ao redor Estás dentro Estás dentro Estás dentro Estás dentro Estás dentro Estás dentro Não esteja no O Espírito é O Espírito é Sobre nós 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri